Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, tem um rumor que tá tomando muita forma em BH e esse rumor com certeza tá se tornando algo que é real, tá? E vai deixar o torcedor do esporte muito feliz com essa notícia que é o seguinte, já adiantando aqui a manchete pra vocês, tá? Zé Welleson, ele abriu conversas com o esporte oficialmente agora aí pra tá renovando novamente o seu empréstimo e voltando pro esporte Recife e agora é real, vou tá explicando pra vocês o motivo desse rumor que tá tomando muita forma em BH e pela fonte que veio, cara, é muito certo que isso tá acontecendo. Só quero falar pra vocês o seguinte, logo de cara, antes de você falar qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa, você ouvir qualquer coisa aqui, se não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like que eu tô trazendo conteúdo do esporte todo dia, cara, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte. Então pra você não perder nada, clica no botão de inscrever, deixa o teu like. E outra coisa, vou deixar o link na descrição aqui da Betson, que é a melhor empresa de apostas do Brasil. Fim de semana vai tá assim, ó, assim de jogo. Campeonato Pernambucano, vai tá Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Francês. Vai ter um monte de babada aí que você pode fazer as suas apostas aí e começar a faturar um extra, tá? Então link na descrição, que inclusive tá dando bônus de até 200 reais nos teus primeiros depósitos ali pra novos clientes. Então faz o teu cadastro, não perde tempo. Vai por mim, faz o teu cadastro pra não perder o bônus. Essa informação, ela tá vindo de BH muito forte, porque tá vindo de BH, tá? Porque esse jogador, o Zé Welleson, ele ainda pertence ao Atlético Mineiro. Ele é jogador do Atlético Mineiro. Tudo começou quando, estranhamente, a gente viu de que o Zé Welleson ainda tava em Recife. O que é que ele tava fazendo em Recife ainda? Eu trouxe essa informação aqui de que ele tem alguns amigos aqui, acabou preferindo ficar na cidade. Enquanto não resolvia sua vida, né? Enquanto não resolvia as negociações dele lá, pra poder ser transferido pra Turquia. Que ele ficou muito próximo de ser negociado pra um time da Turquia. Só que acabou que o negócio melou, o jogador não foi pra Turquia. E era uma ideia do empresário do jogador colocar ele pra fora do Brasil, né? Colocar ele num time da Turquia, num time da Europa. Acabou que o negócio não andou. E aí o Zé Welleson continuou aqui na cidade de Recife. E algumas pessoas trouxeram informações, alguns jornalistas, de que agora já tava mudando a postura. Quando fazia uma pergunta aí pro empresário do jogador, antes ele falava, ó, sem chance dele vir pro esporte, ele não vai pro esporte. E agora ele já tinha mudado o teor dessa conversa, né? Ele já falava diferente, ele já falava ali de que podia ver, dependendo da proposta. E agora chegou esse rumor, e tá tomando muita forma, e tá crescendo demais de BH, de que o Zé Welleson, ele abriu negociações com o esporte em Recife. Porque depois das perdidas que ele teve, né? De não ir pra Europa, não ir pra Turquia, o jogador ainda não recebeu uma proposta de um clube da Série A. Porque se ele não fosse pra Europa, ele não fosse pra Turquia, o que ele iria querer, na realidade, era uma proposta de um time da Série A, que iria jogar na Série A. Então as informações é que ele só recebeu sondagem. Ele não recebeu nenhuma proposta oficial pra jogar em um clube da Série A. E aí automaticamente, o primeiro clube que já tinha, sempre teve interesse em contratar o Zé Welleson, é o esporte. E aí tá tomando forma agora a informação de que realmente o Zé Welleson, ele tá abrindo conversas com o esporte em Recife. Eu vou dar a minha opinião aqui falando sobre isso. Pra mim, seria muito interessante ter o Zé Welleson de volta no esporte. Agora ele precisa de fato querer, né? Se realmente agora ele quer vir jogar no esporte, tudo bem. Se ele, enfim, fizer um contrato ali pra se tiver uma proposta de um clube da Série A e ele sair, eu também não acho interessante. Porque é um bom jogador, é um excelente jogador. Mas o esporte, ele precisa também se impor como um grande clube que é. Não adianta pegar um jogador por empréstimo que pode ser cortado esse empréstimo a qualquer momento. Você faz o investimento, você gasta tempo, você gasta grana na negociação pra depois você perder esse jogador. Então eu não acho interessante se ele vir dessa forma. Se ele vir querendo jogar realmente, fazer uma grande Série B, buscar o acesso com o esporte, vai valer demais. Inclusive eu falei até no meu Twitter, né? E teve muita gente me reiteando lá. Mas eu expliquei exatamente isso. O esporte, ele precisa se impor como um grande clube. Ele não pode aceitar qualquer coisa. O cara tem que vir realmente pra jogar, realmente pra fazer uma boa temporada. E tem um outro lado também, que o esporte, hoje ele tem 11, 11 volantes no seu elenco principal. Então o esporte, ele vai precisar realmente fazer alguns negócios aí. Talvez emprestar alguns meninos da base, talvez emprestar o Pedro, talvez emprestar o Ítalo. Porque você vai ficar com 11 jogadores. Você traz o Edson, é o 12º jogador da posição. Então você vai sobrecarregar demais. Além de você sobrecarregar a sua folha com vários jogadores na mesma posição ali, você vai sobrecarregar ali o Gustavo Florentino. Ah, Felipe, quanto mais opção, melhor. Mas, cara, não rola. Acaba gerando problema ali, porque muito jogador pra jogar. E não vai jogar, não vai ser nem relacionado todos esses jogadores pros jogos. Então o esporte, ele vai precisar ali, realmente ali, dar ali um caminho pra alguns jogadores. Como eu falei, o Ítalo, o Pedro, talvez aí se não melhorar, o Nicolas Watson, que é jogador do esporte. Talvez, quem sabe, fazer um empréstimo desse jogador aí. Mas a verdade é que não dá pra ficar com 12 volantes, cara. Não dá pra ficar com 12 volantes pra jogar uma segunda divisão. É muito jogador da mesma posição. Você tem que pegar os melhores. Eu seguraria ali o Willio Oliveira, junto com o Zé Welleson. Seguraria ali também o Pedro Narese, o Blas Cáceres. Esses são, pra mim, os principais jogadores. Você pegaria outros jogadores ali, mesclaria, segura 5, 6 jogadores ali, no máximo, pra essa posição. Você não pode ter 12 jogadores na mesma posição. Cara, o Zé Welleson é um grande jogador. É um jogador que pode render demais. Fez uma grande Série A. A gente não sabe como ele vai se portar numa segunda divisão. Mas a tendência é que sim, que ele faça uma boa Série B. Se ele conseguir jogar numa Série A, com um time que era muito limitado, como o esporte do ano passado, ele pode fazer, tem tudo pra fazer uma grande Série B. O principal é saber se esse cara vai querer jogar. Se ele vai querer realmente mostrar um bom futebol aqui no esporte. Se ele vier com essa mentalidade, vale demais a pena o investimento. E também, como falei, repito, a questão do contrato. Se você pegar o contrato com o Zé Welleson e tiver alguma cláusula de que ele saia no meio do campeonato e ir por um time da Série A, claro, ele pode ser negociado sim, mas o esporte precisa ter uma boa compensação financeira. Fazer aquele contrato mendigo ali também não vai adiantar de nada, cara. Não vai adiantar de nada. Mas a verdade é, o esporte trazendo o Zé Welleson, ele fecha essa posição ali, e não tem mais o que procurar pra volante, né? Como eu falei, são 12 volantes ali. Vai ter que dar caminho pra alguns jogadores ali, porque não dá pra contar com todo mundo. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você gostou aí? Você traria de volta o Zé Welleson? Pra você, o Zé Welleson é titular do esporte? Comenta aqui que eu quero ver a tua opinião e comenta o porquê, tá? Comenta lá a tua opinião, sim ou que não, e comenta, justifica lá o teu comentário, tá bom? E é claro, cara, assim que tiver qualquer informação, mesmo sendo uma sexta-feira, mas eu paro a qualquer momento, como sempre, trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Abração pra todo mundo, sextou, até a próxima. Tchau, tchau.